Música As bocas dos céus se abrerão, as bocas dos céus se abrirão, a do Senhor nos voltou a glória, quanta beija vir serão. As bocas dos céus se abrirão, as bocas dos céus se abrirão, quanta beija vir será. A Câmara de Coral, nós vamos salvar, o ritmo de louvor, então vamos reclamar, assim é o Salvador, o tempo nos morrer, o tempo nos desabou, agora é o nosso Deus, a Câmara de Coral, nós vamos salvar, o tempo nos desabou, agora é o nosso Deus, a Câmara de Coral, nós vamos salvar, o tempo nos desabou, agora é o nosso Deus, o tempo nos desabou, agora é o nosso Deus, a Câmara de Coral, nós vamos salvar, o tempo nos desabou, o tempo nos desabou, agora é o nosso Deus, a Câmara de Coral, nós vamos salvar, o tempo nos desabou, o tempo nos desabou, agora é o nosso Deus, a Câmara de Coral, nós vamos salvar, o tempo nos desabou, vamos salvar, o tempo nos desabou, vamos salvar, o tempo nos desabou, o tempo nos desabou, vamos salvar, o tempo nos desabou, agora é o nosso Deus, a Câmara de Coral, nós vamos salvar, o tempo nos desabou, Amém. 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 Amém.